Ó, quem tem informações pra gente diretamente de Barcelona é o Felipe Quilin. Fala aí, Quilin. Olá, tudo bom? O Brasil vai ter duas estreias para o jogo contra a Guiné que acontece aqui em Barcelona. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, do Flamengo, e Joelinton, volante do Newcastle, da Inglaterra. Os outros nove titulares são remanescentes da Copa do Mundo. O técnico interino, Ramon Menezes, deve ir a campo com o seguinte time. Alisson ou Everton no gol, isso porque o goleiro do Liverpool deixou a atividade ontem com um probleminha na mão e é dúvida. Danilo na lateral esquerda, Marquinhos, Militão e aí Ayrton Lucas. Casemiro, Joelinton e Paquetá na frente, Vinícius Júnior, Rodrigo e também o Richarlison. A partida contra a Guiné não deve ter casa cheia, vai ser no estádio Corneia El Prat, casa do espanhol. A capacidade para 40 mil torcedores, mas a expectativa é que tenha entre 15 a 20 mil pessoas. Não é um jogo que está sendo muito divulgado, por exemplo, aqui em Barcelona. Conversei com algumas pessoas que nem sabiam que a seleção brasileira iria atuar aqui. E durante toda essa semana de preparação do Brasil em Barcelona, o principal assunto está fora de campo. Quem será o novo técnico do Brasil? A CBF quer Carlo Antilotti, só que o técnico italiano afirmou que deseja cumprir o seu contrato com o Real Madrid. Se isso acontecer, a CBF esperar por Antilotti até a metade do ano que vem, significa que serão mais 10 jogos com Ramon Menezes como técnico interino. Além desses dois, agora da data FIFA, Guiné e Senegal, na terça-feira que acontece em Portugal, tem ainda mais seis jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, incluindo dois clássicos sul-americanos contra a Argentina e Uruguai. E também mais dois amistosos ano que vem, um deles contra a Espanha, aqui mesmo em território espanhol. A partida de hoje vai contar também com várias campanhas antirracistas. O Brasil, inclusive, vai jogar o primeiro tempo da partida com o uniforme todo preto. A gente segue acompanhando a seleção brasileira aqui na Espanha e depois em Portugal para o amistoso contra a Senegal. Eu volto com você.